Oi amor da mamãe, tudo bem? Tudo bom? Pergunta pro pessoal como é que eles passaram o dia hoje. Fala oi, tudo bom? É o Cudo. Fala o Cudo, o Cudo tá bem, é o Cudo passeou, passeou o dia inteiro, não para em casa, não. Não, que em casa é assim, se manda, é, não dá satisfação pra mãe dele, é o Bicudo, foi você, não dá satisfação pra mãe dele. Olha lá a coelha do Paulo que tá lá, ó, tá vendo aquele branquinho lá, ela correu. Ô Paulo, ó a sua coelha aqui, vamos chamar o Paulo, Paulo, olha lá a coelha Paulo, olha lá Bicudo, e agora? É o coelho, fala pro Paulo, é o Paulo, chama o Paulo, vem Paulo, pega a coelha, ela fugiu gente lá do cercadinho, olha onde é que ela tá lá, olha o pontinho branco lá, quem vai pegar ela agora? E agora? Meu Deus, e agora vem Cudo, meu Deus.